Tô aqui na chácara aqui, aqui ó, eu tô na roça aqui, sabe, de ganha do meu gênio. Olha o tanto de galinha dele ali, ganso e tudo. Deixa eu, tô indo ali, aqui na Zaceca, pessoal, mas tem um rio ali pra baixo. Tô aqui na Barra da Vereda. Vou mostrar ali, meu neto tá ali com os gansos, mexendo nos gansos, mexendo ali. Olha aqui, ó, vou mostrar os gansos aqui da filha minha pra vocês verem. Aqui, ó, lindo. Olha o tamanho desse galo gigante. É galo bonito, ó. Olha o tanto de ganso. Aqui é na roça da filha minha. Olha o tanto de ganso ali, ó. Galinha caipira, aqui ó, as meninas tão fazendo ali uns galinhados pra gente comer galinha caipira. Meu gênio tá ali dando uma limpada pra os gansos. Os gansos aqui são sementes. É, Caíca, esse aqui é sementes daqueles que eu tinha no Angico? Ué, Rony? Meu gênio tá ali limpando. Quer sair no canal, Rony, do YouTube? É, Rony, quer sair no canal? Aqui é a roça do meu genro. Tô aqui. Meu genro tá aqui de frente. Eu não quero mostrar ele não, porque a vez ele não quer sair. Tá dando a limpada aqui no viver dele. Aqui o tanto de gans. Olha os gansos comendo. Lindo, né? Passar um domingo assim com a cabeça fria. Pra ali, pra que...